Sim, sim... Mais um... Ninguém sabe bem. Estás aí atrás? Mais um... Estamos neste momento... Olha... O Cuid Branco fica sempre bem. Estamos neste momento a preparar para fazer o soundcheck. Tô, tô, tô... Ah, ok, 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 ok... A minha voz vai... Vai ser mais ou... Oi, então, viste para onde eu ia? O que é que se passa? A minha voz durante o espetáculo vai ser mais ou menos daqui. Não sei se... Não sei como é que está o som aí em baixo ou não, não sei se está bom ou não, não sei se está ouvindo bem ou não. Preparar para o espetáculo de logo à noite, que vai ter stand-up comedy. Com Ruben Branco, Ruben Branco e também... Queres o quê? Música! Música vamos ter a seguir com um concerto de Maria Leal. Ou seja, a comédia não para depois do stand-up. Vamos jantar. Acho que agora vamos jantar. Olha os carrinhos de choque, movimento ali. Não sei se consegue. Pois é, os carrinhos de choque. Estou com muito movimento. Olha lá os carrinhos de choque. Aliás, isto é uma inovação, porque normalmente aos carrinhos de choque, desta vez ao parque de estacionamento de choque. Aqui temos a equipa de França, que está a chegar agora ao local. É aqui que a gente vai comer. Vai comer ao antiga Casamota. Eu acho é que o que está errado aqui é que tu não sabes como é que isto se chama. Pá, isto é da antiga Casamota. E agora? Eu estou aí agora. Apá, agora não sei. Eu estou habituado na Face de Salda e não há camarim. E este é... Nunca há camarim? Às vezes há, mas é a carrinha da agência que há um camarim dentro. Nós suspeitávamos que aquela carrinha branca lá ao lado fosse isso. As carrinhas, algumas por dentro, são tipo mini caravanas, que é o camarim. Sai-se da carrinha para o palco. É giro, pá. Quem gosta de campismo tem aqui um petisco. Vou invadir a cozinha do Casamota. Podemos ver aqui o espaço? Pode. Pode ser? Ah, tem uma esplanada bonita lá fora? É muito bonito este espaço. Gosto muito. Tem aqui uma espécie de uma piscina que agora está vazia, mas é usada para jacuzzi. Então minha querida, o que é que se passa aqui? Digam-me lá. Então a minha querida é que trata aqui da cozinha? Só sim senhora, sou cozinheira. O que é que a gente vai comer? Eu não sei o que é que escolheram. Oh, nem eu. Ninguém me perguntou ainda. E o bifinho é este aqui, né? Já está aqui, já levou com aquele sal para cima. Eu percebo muito cozinha. Sim senhora, é cozinheiro? Não sou, mas gosto de comer. Não sei se já reparou. Ah, pois sim sim. Já reparou. Pois é assim que eu sei que sou gordo. Estes rissóis que estão aqui são de quê? São de carne, camarão e chamuscas. Ah, de chamuscas? Olha, chamuscas ao pé de Santarém. Pois, mas estes ainda estão-me a fazer. Eu estava a falar daqueles. Olha, minha querida, está aqui um para si. Está aqui um para si também. Um chin-chin com rissol. Vamos lá. Oh, chin-chin, coisa má boa. Muito obrigada. Muito bons. Por acaso são muito bons. Foi a minha querida que fez? Sim senhor. Também para dar elogios a si próprio e está aqui para ela. Eu tenho lá dois filhos em casa que comem bem. Ah, comem bem. E levam comida para eles? Levo, pois. E eles não pagam. Mas não. É assim que o restaurante... Está bem, mas é assim que o restaurante vai à vida. Pois, quando é os filhos, olha, eu pego já que indo uma faca manchada. Um barco que arrancava daqui da Trofa, só que como na Trofa não há mar, nunca chegou a arrancar e ficou aqui até hoje. Abaixo da gama era para ir neste, só que não conseguiu. Mas é o primeiro mandato ou é o segundo? Ah, deixa estar, deixa estar. Então é para... É o quarto mandato. Quarto mandato já? É verdade. Sempre quis conhecer o Alberto João Jardim, não conheci. Mas agora estamos aqui. Não está mal. Aplausos. 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 Fazia já aqui um ponto de encontro com vocês. Não é do teu tempo, filha, as coisas estão com cara de nojo. Minha querida, você está a ativar as télfis enquanto eu estou aqui. Dei qual é o telemóvel, se faz chamar bem. Aplausos. 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 Estás com um casaco de gangue e com um pelo de galvenha por dentro. Aplausos. 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 ourbgs. Nunca tive um careca a dar-me rosas. Fica-me tão bem. Tu é que vais dançar. Tu és o bailarino da Maria Leal. Sim, sim, sim. Eu vim trabalhar também. Estou no aerosporto também. Fazer pornografia. Só estou porno. Nos vídeos gay que tu fazes? Tu dás ou levas? Sou ativo, mas também faço com mulheres. És um gajo versátil. Não, porque no monoponografia não existe sexualidade. Olha, se recebi um guião, neste leva no cu. Tem de ser. Claro. Mas diga-me uma coisa. Este cavalheiro tem algum problema na camisa dele? Não. Falta-lhe alguma quantidade ridícula de botões, que ele está aberto até ao umbigo quase. Não fazes pornografia? Não. Mas estou gay. Mas és gay? Sou. Pouco emocionante hoje em dia. Ainda sentes que há muita homofobia? Ok. Vamos invadir o camarim de Maria Leal. Já foi o nosso camarim, atenção. Já foi o nosso e agora é o dela. Podemos? Oh, minha querida! Sim. Faz-me lembrar a namorada do David Carreira. Não sei se és. É pelos olhos e não sei, mas fica-lhe muito bem. Obrigada. Gosto muito. Eletras? Eletras? E o que é que tem? Tem uma pílula também, eu também o tenho e ninguém está a fazer uma festa por causa disso. Maria Leal, como é que nós estamos, minha querida? Posso lhe dar dois beijinhos? Claro que sim, que é um prazer. Maria, antes de mais, não fazes puta ideia quem eu sou, pois não? Claro que não. Oh pá, é assim que eu gosto de me sentir. Estão bem recebido, Maria. Entretanto há pessoas a despedirem-se do camarim. Isto é o que acontece à tua volta? É pessoas 10, pensa normalmente. É, claro que sim. Vais ao Pinho Doce e as pessoas ficam nuas. Exatamente. Vais ao Pinho Doce. Como é que é? De não sei o quê, não sei o quê. De janeiro a janeiro. De janeiro a janeiro. De janeiro a janeiro. Também não lembrava se era de dezembro a dezembro, se era de fevereiro a não sei o quê. Aqui é praticamente ao mesmo. Não, pode não ser porque pode ter 28 ou pode ter 29. Pode ter 29. Pois. É que diz-te que a malta é que não especifica e é aí que a malta apanha. Mas para onde é que tu vais? Para onde é que tu vais? Para a Maria Leal. Vais ver a Maria Leal? Ela não começou a mulher. Mas está pronto. Vais agora. Vou. Ai meu Deus. Vai. Vai. Quantos mais anos é que tu achas que a tua carreira vai durar? Ai meu amor. Aliás, quantos é que tu queres que dure? Apá, eu quero que dure mais de 50 anos. O que é que tu achas? Eu acho que o público não fez mal o suficiente para merecer esse castigo. E tu fazes isto porquê? Pelo humor à arte? Claro que não. Toda a gente precisa. A bom! A bom! A bom! A gente tem! Não bebes álcool? Não, não, não. Agora falaram certo. Não tomas drogas? Não, também não. Então o que é que se passa na tua vida para ficares assim? Mas porquê? Alguém tem que ser divertido e tem que ser excêntrico. Tem que beber ou fumar alguma coisa? Não, mas justificava muito o impacto que podes ter sentido e tiveste um acidente. Vai ver a Maria Leal? Vou. Vais ver a Maria Leal também? Diz? Vais? Sim. Está dita. Vai ficar traumatizada. Vai precisar de psicólogo até aos 54. Olha Maria, eu vou te dar um conselho, Maria. Diz-me, meu querido. Estou um homem de espetáculos. Então diz-me. Espera aí, espera aí. Eu chamo-me Ruben. Diz Ruben. Ruben! Ruben! Ai! Diz-me! Ai! A sério que eu estou a cair! Eu estou a ter um ataque! Diz! Estou a parar-me rica! Não, quando vais a palco, Maria. Sim! Tu tens de mostrar as pessoas quem manda, Maria. Mas tu não me estragas da minha roupa! Isto é caro. Isto é de marca. É caro? Isto é mesmo Dior. Claro! Eu não gosto de... Tu andas a ganhar bem, c******. O teu cachê é caro. Isto está toda pintalgada nas unhas, sim senhora. Isto aqui... isto não sai. Eu sei. Isto para mim é na boa, mas é que isto depois sai. Agora estas tatuagens do Chip e Cal é que não sai. Quando é que tu me convidas para entrar num vídeo ao clip teu, Maria? Opa! Quando perdês esta barriguinha... Agora pensa. Vai ser difícil. Vai ser difícil o quê? Vamos Goya. É o quê? Se eu quiser eu perco. Agora já podes filmar que ela já está todo vestido. Olha, também para pôr defeitos estás cá tu. Oh! 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 Deixa-me andar, deixa-me andar. Isto aqui é a Baked, mas é light. Tu vais ser convidado para veres o meu concerto e depois vais tirar as suas próprias... Mas eu vou ficar a ver... Oh Maria, eu só não vou dançar porque eu não tenho jeito. Se não eu ia a palco dançar... Pá, danças como eu a primeira vez. A dança assim, estás a ver os negros... Tu vais cantar essa música hoje? Claro, dialeto esternura... Se tu cantas a dialeto esternura, eu peço autorização a toda a equipa. Mas posso ir a palco dançar... Oh Maria, posso ir a palco dançar um bocadinho? Podes, sim senhora. Isto agora é que vai ser bonito. Isto é que vai ser bonito. Ah, não! Mas o que é isto? Não! Olha o YouTube... Não deixa estar. O YouTube corta-me o vídeo não, mas... Mas porra, como é que a tua roupa sai tão rápido, mano? O... O gajo já está... Olha o gajo, olha o gajo, olha o gajo... Tau! Eu tenho uma pochete que também tem assim as coisas dos clipes que também saem. Já vi... Já vi... Já vi a camisão... Olha, deixa-me estar. Também estás-me a tentar... Olha, eu já nem saí daqui. Te feelings... Vamos... Vou citar em terminar aqui... Observatei... Onie... Obrigado.